O câncer de mama é um dos que mais matam ainda E é uma realidade muito triste Porque o principal motivo é a falta de diagnóstico precoce Semana que vem começa o Outubro Rosa É um mês dedicado não só às mulheres que já tiveram câncer de mama Mas também todas as mulheres que precisam saber Que o autoconhecimento do seu corpo atrelado a um simples toque Pode salvar a sua vida Nas próximas semanas vou falar sobre o câncer de mama Porque eu quero chamar a atenção de todos Mulheres, crianças, filhos, maridos, amigos Porque o câncer ele não atinge somente as senhoras na menopausa E nem as mulheres que estão no grupo de risco Eu fui diagnosticada com câncer aos 24 anos E não fazia parte do grupo de risco Afinal de contas eu não tinha ninguém ainda relatado câncer na minha família Eu fui rotulada com um prazo máximo de vida De seis meses No primeiro momento No primeiro momento me veio a negação Eu não acredito É a primeira coisa que te bate na cabeça Isso é fato Depois eu decidi Não vou contar pra ninguém Daí meu marido me chamou a atenção pra uma coisa Como é que seria depois do tratamento? Ou durante o tratamento? Como é que seria se de repente acontecesse alguma coisa comigo? O que ele falaria para os meus filhos? Então foi aí que eu decidi Então foi aí Que eu sabia que nada mais seria como antes O nosso corpo emite sinais de que tem algo errado O câncer é uma célula que ficou doente E dentro do nosso organismo Possui células que chamamos de soldados Que tentam reparar os males que há dentro do nosso corpo Enquanto os soldados estão guerreando dentro do nosso organismo Coisas estão acontecendo Como por exemplo Um mal estar súbito Cansaço em demaseio Febre sem sentido Por isso que eu sempre digo Que nós precisamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo emite Eu tive muitos altos e baixos Muitas vezes Tristeza por não conseguir levantar da cama Por ter largado o meu trabalho que eu amava Só quem está passando por isso Só quem acompanha de perto O processo dessa doença Sabe o que eu estou relatando É muita informação É uma transformação contínua e obrigatória E você pensa Ferrou Eu tenho duas saídas Continuar Ou desistir E você tem que se decidir o quanto antes Porque o quanto antes você fizer a sua escolha Mais cedo você se define de qual lado quer estar Nós vi um cara fantástico perder a luta contra o câncer Ele, Marcelo Rezende Decidiu rápido qual lado ele queria estar Mas ele não abandonou o tratamento porque queria morrer Ele foi apenas mais um que optou por um tratamento alternativo Afinal de contas Todos os dias Ouvimos falar de uma receita infalível contra o câncer Algo que nos distancie mais da doença Que previne Mas quando o câncer bate na tua porta É difícil fazer a escolha certa Uma vez a minha tia me disse que nós seres humanos não somos exatos Somos estatístico E eu faço parte da estatística que deu certo Segui rigorosamente tudo aquilo que a ciência disponibiliza Tudo aquilo que o meu médico, Dr. Ricardo Costa Pinto, aqui de Santos, prescreveu Tem uma outra coisa que é fundamental A cabeça, a mente Os pensamentos positivos Saber que essa doença é triste Mas que quanto mais cedo diagnosticado Mais fácil é o tratamento Pensem que existem pessoas piores do que você Pessoas que não conseguem andar Não conseguem caminhar Não conseguem ver o céu Isso me trazia conforto Saber que eu podia andar mesmo com dificuldade Que eu podia ver meus filhos Que eu podia ver a luz do dia Eu falo pra vocês Não se amargurem Não se queixem Por que que isso aconteceu com vocês Afinal de contas Nós não somos culpados Eu falo de culpa Porque eu ouço muita gente dizer Que essa doença só comete pessoas ruins Isso não é verdade Você não fez nada de errado Quando o diagnóstico é feito Existe muita dor Muita tristeza Mas não deixe o medo tocar vocês Não deixe o preconceito tocar vocês Acreditem em Deus Tenha fé dentro do coração de vocês Ter fé sempre me levou a crer Que eu conseguiria sair dessa Da melhor forma Descobrir que está doente Não é a primeira parte E nem será a parte mais importante Decidir pela vida Fazer a escolha certa Caminhar ainda que com muletas Isso vai definir Como será o seu futuro No próximo vídeo Eu vou falar sobre o meu tratamento Vou falar dessa doença ao longo do mês de outubro O que ela impacta na sua vida E na vida dos que te rodeiam O que ela abala a sua perspectiva Mas o meu intuito Não é só contar a minha história E sim conscientizar cada um de vocês Que está passando por isso Que está sofrendo a perda de alguém com essa doença Ou sofrendo por conta do tratamento Vamos lembrar que enquanto há vida Há esperança Chega de emoção por hoje Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação Me acompanhar nas redes sociais E aguarde Tem mais vídeo por aí Tchau, tchau